O Fluminense precisou de apenas 6 minutos para abrir o placar com o Marquinho. Rafael Moura ainda arrematou, mas a bola já havia entrado. 1 a 0 para o Tricolor. Mas o Boa Vista respondeu com outra linda cobrança de falta. Tony mandou um balaço e empatou a partida. Aos 36, Conca levantou a bola na área. Rafael Moura ajeitou e Fred, sozinho, sozinho, cabeceou para o fundo do gol. 2 a 1 Fluminense. No segundo tempo, o Boa Vista precisou de apenas 10 minutos para empatar novamente. André Luiz aproveitou a confusão na defesa Tricolor e fez 2 a 2. Os jogadores queriam evitar que a partida fosse para os pênaltis. Mas não houve jeito. Paulo Rodrigues bateu e fez 1 a 0 para o Boa Vista. O argentino Conca foi para a bola e Thiago pegou. Tony aumentou a desvantagem do Tricolor. Rafael Moura bateu com categoria e fez o seu. 2 a 1. Frontini não deu chances para Ricardo Berna. Souza bateu forte, diminuindo a diferença. 3 a 2. Edu Pina também converteu a sua cobrança. Rodriguinho não podia errar a sua. Mas Thiago pegou mais uma. 4 a 2. Festa da pequena torcida do Boa Vista. A equipe de Sacoarema está na final da Taça Guanabara. O Fluminense está eliminado. E aí A equipe de Sacoarema está na final da Taça Guanabara. E aí E aí